Música Bem irmãos, tendo falado então a respeito da música litúrgica, nós vamos falar nessa segunda palestra da noite a respeito da oração, que é uma das práticas mais importantes para a nossa relação com Deus. Quem nasceu na igreja, cresceu ouvindo que existem duas coisas sem as quais a nossa relação com Deus é impossível. A leitura da Escritura, a leitura da Bíblia e a prática da oração. Nós costumamos dizer às crianças desde muito cedo, não é? Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, então nós falamos com o Senhor. Como vocês sabem, orar ou a oração é uma prática que deve acompanhar os cristãos ao longo de toda a sua vida, não apenas por ocasião do oculto público. Na verdade, escrevendo aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo orienta-nos a orar sem cessar, ou a orar em todo o tempo. E essa expressão do apóstolo Paulo, ela indica que, para muito além de palavras que nós devemos pronunciar, a oração é uma condição na qual nós devemos viver. Então, orar não é apenas balbuciar uma série de palavras. A oração tem a ver com o nosso estado de espírito diante de Deus. com a nossa condição de dependência diante do Senhor. Eu costumo dizer que quem se acha não ora, não é verdade? Quem acha que é o centro do universo, que tem um rei na barriga, que é capaz, que é suficiente para dar conta da sua vida, dificilmente terá a vida de oração. Mas as pessoas que reconhecem a sua dependência do Senhor, tem consciência da sua fraqueza, da necessidade que elas têm de Jesus Cristo, elas então vivem em espírito de oração. Orar no sentido mais profundo da palavra é isto, é viver na dependência do Senhor. Agora, isso não significa, obviamente, que momentos separados para a oração não sejam importantes, eles são. E a razão para isso, é muito simples, é que Deus nos criou seres espaço-temporais, para expressar no tempo e no espaço, por meio de atos concretos, essa nossa condição espiritual. Eu estou dizendo isso, irmãos, para dizer que não cola a desculpa do sujeito que diz, eu não tenho momentos separados de oração, porque eu vivo em espírito de oração o tempo todo. Esse é o tipo de desculpa que às vezes a gente dá, não é? Ah, eu não vou ficar separando um momento para orar, porque na verdade eu já estou em espírito de oração o tempo inteiro. Esse é o tipo de desculpa que não cola. Deus nos fez seres espaço-temporais, para expressar no tempo e no espaço, a condição do nosso coração. Então, quem vive em oração o tempo todo, quem ora sem cessar, separa momentos específicos para orar. Primeiro, momentos de solitude, é muito marcante nos Evangelhos, como Jesus Cristo é um exemplo disso. Você vai lendo os Evangelhos, especialmente o Evangelho de Marcos, que é um dos meus, que é o meu Evangelho preferido, e é curioso como no Evangelho de Marcos, algumas vezes Jesus some, Ele some da narrativa, e aí os discípulos começam a ir atrás dEle, a procurá-Lo, e Ele em geral é encontrado orando, diante do Pai, em oração. E uma das coisas que mais me chama a atenção, é que Jesus ora em momentos muito diferentes. Jesus ora, por exemplo, quando a paixão dEle está se aproximando, e Ele vai ao Jardim do Getsemane, e tem aquele momento em que Ele não é acompanhado pelos discípulos, por ocasião da oração. Então, quando um momento de pressão, de tensão, se aproxima, Jesus está orando. Mas quando a gente olha para João capítulo 6, por exemplo, nós descobrimos que Jesus ora também, quando tudo parece ir de vento em popa. Quando algumas pessoas estão dispostas a, a proclamá-Lo rei. O ministério dEle está indo muito bem, e aí Jesus então, tira um tempo para orar, um tempo recluso de oração, para encontrar-se com o Seu Pai. E obviamente que se Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, Ele orava frequentemente, o que dizer de nós, que de Deus, de deuses estamos muito distantes. Somos seres humanos, dependentes, completamente carentes da misericórdia do Senhor. Então, a Bíblia nos estimula a orar individualmente. Mas a Bíblia também nos estimula a orar comunitariamente. Então, eu não sei se você se lembra, mas no Antigo Testamento, uma das expressões que a Bíblia usa para se referir ao templo, ao lugar de adoração, é casa de oração. Essa é uma das expressões que a Bíblia usa, para se referir ao lugar onde o povo de Deus se reúne. Quando o templo é inaugurado, e o relato disso está lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 7, Deus faz uma promessa bendita, e a promessa está lá nos versículos 15 e 16, é, Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi, e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. É claro, nós sabemos que há um sentido no qual, o templo não existe mais hoje, como existia no período do Antigo Testamento. Jesus Cristo é a personificação do templo naquele sentido, e nós nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus, sendo nós mesmos o templo do Espírito Santo. Mas é óbvio que, a oração que era feita naquele lugar, não era apenas a oração individual. Era a oração do povo de Deus, coletivamente. Então, há um sentido no qual, essa promessa, permanece de alguma maneira, válida, no sentido de que, quando o povo de Deus, se reúne para orar, em acordo com a palavra de Deus, Deus promete, ouvir a oração do seu povo. Um dos livros do Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nada mais é do que o livro de quê? Orações. A gente acha que os Salmos, foram escritos apenas para serem cantados, mas este é um equívoco. Eles foram escritos para serem cantados, e também para serem orados. Então, os Salmos são, nada mais do que orações. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus utiliza a expressão, casa de oração, para se referir ao templo, lembra quando Ele expulsa os vendilhões, e Ele diz, olha, Deus disse que essa casa, seria chamada casa de oração, mas vocês a transformaram, em um covil de salteadores. Jesus ora na companhia dos seus discípulos, por ocasião da última Páscoa, por exemplo. Quando nós chegamos nas cartas, nós encontramos inúmeras orações, para que nós, ou recomendações, para que nós oremos juntos. Então, uma delas está em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, onde nós lemos, Confessai as vossas culpas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o próprio relato, da vida da igreja primitiva, em Atos, por exemplo, no capítulo 2, depois no capítulo 12, a igreja primitiva é vista, perseverando na oração, e intercedendo conjuntamente, conjuntamente pelos apóstolos, no avanço do ministério, e da palavra do Senhor. Todo esse relato aqui, ou essa breve teologia bíblica, mostra que orar, não é algo que Deus deseja, que nós façamos apenas sozinhos, mas é algo que Deus deseja, que nós façamos na companhia, uns dos outros, que nós oremos na companhia, dos nossos irmãos. E essas evidências textuais, juntamente com a compreensão, de que o culto, é aquele momento de cultivo, dialogal, da relação entre Deus, e o seu povo, apontam, para o fato, de que a oração, é um elemento, do culto público. Quando Deus, nos reúne, como o seu povo, para adorá-lo, uma das coisas, que Ele deseja, que nós façamos, é, que nós nos expressemos, não apenas através dos cânticos, que cantamos, mas através também, das orações, que nós fazemos. Então, isso nos leva, a qual é o papel, da oração, no culto público. A oração, como a música, é um meio, através do qual, o povo de Deus, participa do culto, respondendo, aos comandos, que Deus dá, por meio, da sua, palavra. E nesse sentido, assim como, a música, pode ser, de variados tipos, a oração, também, pode ser, de variados tipos. Então, existe, por exemplo, no culto público, a oração, de invocação, que geralmente, é uma oração, feita no começo, do culto, clamando, inicialmente, pela presença, de Deus, entre nós. Talvez, você diga, pastor, a Bíblia, não diz que Deus, está em, todo lugar? Deus, já não está, conosco? Sim, é claro que Deus, está conosco, em todas as circunstâncias, mas, nós sabemos, que a presença, de Deus, por ocasião, do culto público, é, uma presença, diferente. Deus, decidiu, se manifestar, de maneira, singular, quando, o seu povo, está, reunido, para, a adoração. Então, essa, é uma oração, inicial, a oração, de invocação, é verdade, que nem todas, as pessoas, usam, esta oração, na sua, liturgia, algumas, tradições, cristãs, usam, com mais frequência, a oração, de invocação, mas, ela tem, como finalidade, clamar, pela presença, abençoadora, de Deus, por ocasião, do culto público. Existe, também, aquilo, que nós chamamos, de oração, de adoração, ou, oração, de louvor, que, como eu disse, na última palestra, é a que nós, estamos mais, desacostumados, com ela, não desacostumados, de, anunciá-la, e de, eventualmente, proferi-la, né, mas, eu disse, que, ela é, talvez, o tipo de oração, que é mais, descaracterizada, daquilo, que, de fato, deveria ser, nos cultos, atuais, ou nos cultos, contemporâneos, que é a oração, que, bendiz o Senhor, em virtude, daquilo, que Ele é, e, em virtude, daquilo, que Ele faz. Então, o que é uma oração, de adoração? É uma oração, que reconhece, a grandeza de Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua atuação, ao longo da história, e que, então, proclama, a beleza do Senhor, em virtude, daquilo que Ele é, e daquilo que, Ele fez. Existe a oração, de confissão, que é aquela oração, que reconhece, a nossa condição, de pecado, e clama ao Senhor, pelo perdão, das faltas, que nós, cometemos, então, é a oração, de confissão, essa talvez, seja, esse talvez, seja o tipo, de oração, com o qual, nós estejamos, mais acostumados, existe a oração, de gratidão, que é, quando nós, agradecemos a Deus, por suas bênçãos, por exemplo, é muito comum, que orações, de confissão, e de gratidão, venham conectadas, sobretudo, pela gratidão, pelo perdão, então, nós, já pedimos, perdão ao Senhor, e, agradecemos a Ele, pela promessa, de que, todas as vezes, em que nós, nos apresentamos, diante dEle, para confessar, Ele, promete, nos, perdoar, e, existe aquilo, que nós, chamamos de oração, de, intercessão, que é, quando nós, expomos, diante do Senhor, uma situação, específica, ou, situações, diferentes, e, clamamos, pela intervenção, soberana, de Deus, diante, daquela, circunstância, ou, daquela, condição, um tipo, de oração, muito comum, em estados, de calamidade, pública, em, de situações, diferentes, recentemente, por exemplo, nós, tivemos lá, aquelas enchentes, por ocasião, é, lá no Rio Grande do Sul, no, acho que foi no início do ano, não é isso? Nós tivemos, aquelas enchentes, e eu me lembro, de que nós, tenhamos aberto, alguns momentos, de intercessão, lá na nossa igreja, para interceder, pela atuação, soberana, e sobrenatural, de Deus, em favor, dos nossos irmãos, e do povo, que sofria, no Rio Grande do Sul, em virtude, com, ou em virtude, daquela, daquelas chuvas. Então, perceba como, embora a gente fale, assim, de maneira mais, simples, a respeito da oração, a oração, é um fenômeno complexo, né? Existem diferentes, tipos de oração, que compõem, o culto público, eu mencionei, pelo menos, cinco aqui, invocação, adoração, confissão, gratidão, e intercessão. Bem, como é que deve ser, a oração, por ocasião, do culto público? Eu diria que, há um sentido, no qual, a oração, no culto público, deve ser, como toda, e qualquer, oração é. Então, aquelas características, que devem, marcar, a nossa relação, individual, com Deus, na vida de oração, devem, caracterizar, a oração, que é feita, por ocasião, do culto público, também. Então, deixe-me, apresentar, algumas características, de, da nossa oração, de maneira geral, que se aplicam, a oração, do culto público. Então, toda oração, precisa ser, uma oração, sincera. Sincera, em que sentido? No sentido, de que ela deve, expressar, verdadeira, confiança, em Deus. Quando nós, nos aproximamos, do Senhor, convém, que nós, saibamos, que o Senhor, é galardoador, daqueles, que, o buscam. Nós não, podemos nos aproximar, do Senhor, formalmente, sem um sincero, reconhecimento, de que Ele, nos ouve, e de que Ele, atende, o nosso clamor, conforme, a sua vontade. Então, toda oração, litúrgica, precisa ser, uma oração, feita, com, sinceridade. Em segundo lugar, toda oração, litúrgica, precisa ser, uma oração, teológica. E aqui, vem, uma questão, que eu acho, importantíssimo, que é, a relação, entre a teologia, e a devoção, ou entre o conhecimento, que nós, obtemos de Deus, e a nossa, piedade. quanto mais, nós conhecemos, verdadeiramente, a Deus, melhor, nós devemos, orar. E se, eventualmente, você conhece, alguém, que está, estudando teologia, e buscando, conhecer a Deus, e cuja vida de oração, não está sendo, impactada, eu sinto dizer, ele não está, conhecendo a Deus, como ele deveria, conhecer. Porque, o verdadeiro, conhecimento de Deus, nos coloca, de joelhos. Quando nós, conhecemos de verdade, o Senhor, a quem nós servimos, nós somos, impulsionados, a nos derramar, em amor, em adoração, e em devoção, a pessoa, do nosso Senhor. E quanto mais, nós conhecemos a Deus, quanto melhor, nós o conhecemos, melhor, nós oramos. Se você quiser, um exemplo disso, leia, a oração, feita por Daniel, no capítulo, nove ou dez, se não me engano, agora, fugiu, nove ou dez, do seu livro, aquela oração, feita por ele, belíssima, a confissão, uma oração, de confissão, de pecados, de reconhecimento, da grandeza de Deus, toda fundamentada, nas promessas, feitas pelo Senhor, e na lei, que Deus havia revelado. Então, como conhecer a Deus, estimula, a nossa oração. Então, a oração, precisa ser sincera, a nossa oração, precisa ser, teológica, no sentido de, expressar, o nosso conhecimento, de Deus. Em terceiro lugar, ela precisa ser, teocêntrica. Teológica, é diferente, de teocêntrica, ou teocêntrica, é diferente, de teológica. teológica, é expressar, o conhecimento, de Deus. Teocêntrica, é, a oração, que visa, prioritariamente, os interesses, de Deus, e do seu reino. Que é a maneira, como Jesus Cristo, nos ensinou, a orar. Quando Jesus Cristo, nos ensinou a orar, Ele disse, vocês orarão assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Veja só, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, é o quarto pedido, da oração do Senhor. Mas, antes desse pedido, que é um pedido, profundamente singelo, o pão nosso, de cada dia, nos dá, hoje. Certo? Isso é o máximo, que tem dos nossos, interesses pessoais, na oração, que Jesus Cristo, nos ensinou, a fazer. Mas, antes disso, vem, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, a tua vontade. Eu fico impressionado, como as vezes, as nossas orações, só não dizem claramente, mas elas são mais, venha o meu reino, do que venha o teu reino. Santifica o meu nome, do que o teu nome. Seja feita, a minha vontade, ao invés de, seja feita, a vontade, do Senhor. Então, as nossas orações, precisam ser, sinceras, teológicas, teocêntricas, centradas, naquilo que Deus, deseja realizar. E aí, você entende melhor, aquilo que eu disse antes, Deus prometeu, que todas as vezes, que o seu povo, orasse, conjuntamente, pelos interesses, ou de acordo, com a palavra dele, ele ouviria, ouviria a sua voz. A pergunta é, então, quer dizer, pastor, que tudo aquilo, que eu pedi, Deus vai fazer? Tudo aquilo, que você pedir, que ele tiver prometido fazer, ele vai fazer. Certo? O problema é que as vezes a gente ora, não pelas promessas dele, mas se a gente ora, pelas promessas do Senhor, a gente pode ter certeza, de que elas vão se cumprir. Certo? Porque ele tem compromisso, com a sua palavra. Em quarto lugar, as nossas orações, precisam ser, ou devem ser, bíblicas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, é que elas devem se basear, nas promessas, de Deus. Deus fez uma série de promessas, e Ele cumpre todas as suas promessas. Então, é interessante, como as vezes, nós estamos passando por um momento de dificuldade, e nós então pedimos ao Senhor, que nos livre do momento de dificuldade. Mas essa não é uma promessa, que Deus nos fez, na sua palavra. Ele não disse, que haverá de nos livrar, de todos os momentos de dificuldade. Nesse sentido, tem algumas orações, algumas cantadas, por exemplo, que não são boas, viu irmãos? Tem um cântico, por exemplo, que a gente cantava um tempo atrás, que diz assim, se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer, passar por sobre as águas. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, você vai afundar mesmo. Certo? Às vezes, vai mesmo. Nem sempre, Deus vai fazer a gente, andar por sobre, as águas. Então, Deus não fez, a nós, a promessa, de que Ele nos livraria, de todos os momentos difíceis, que nós enfrentamos. Mas, Ele prometeu usar, todos os momentos, que nós enfrentamos, para que a imagem de Jesus Cristo, seu filho, fosse formada, em nós. Então, qual é a melhor oração, para esse momento? A melhor oração é, Senhor, Tu sabes o que eu quero. O meu desejo, é que o Senhor me livre, desse desconforto. Mas, o que eu quero que o Senhor, faça mesmo em mim, é que Tu uses, a libertação, dessa situação, ou a manutenção, nessa situação, como um instrumento, para me conformar, a imagem, de Jesus Cristo, o Teu Filho. E se você orar, desse jeito, você pode ter certeza, Deus vai ouvir a sua oração, e vai atender. Porque ela está submetida, à vontade do Senhor, ela está submetida, à promessa do Senhor, Ele prometeu, que Ele usaria todas as circunstâncias, para nos fazer, a imagem, de Cristo Jesus. Então, ela tem que ser sincera, teológica, teocêntrica, bíblica, e eu estou falando, de todas as orações, não apenas as do culto, ela tem que ser, trinitária. Como é que nós oramos, diz Jesus Cristo? Nós oramos, ao Pai, pela mediação, do Filho, por meio, do Espírito Santo. Em nome do Filho, e por meio, do Espírito Santo. É assim que nós oramos, aliás, a Bíblia diz, que nós não sabemos, orar como convém, mas é o Espírito Santo, quem intercede, por nós. Então, as nossas orações, devem ser dirigidas, ao Pai, em nome do Filho, pelo, pelo poder, do Espírito Santo. Em, sexto lugar, as nossas orações, precisam ser, íntimas. Deus é o nosso, Pai. E Jesus Cristo, nos ensinou a orar, intimamente. Ele nos ensinou a orar, dizendo, Pai, Já pensou, na intimidade, que existe, nesta expressão? Deus se tornou, em Jesus Cristo, o nosso Pai. E nós temos liberdade, para nos aproximar dele, como um filho, se aproxima, de um Pai bondoso, e amoroso. Ao mesmo tempo, atenção, as nossas orações, precisam ser, reverentes. Deus é Pai. Mas Jesus Cristo disse, Ele é o Pai, que está, nos céus. Então, Ele não é um igual, a gente, a gente não fala com Ele, de qualquer jeito, a gente fala com Ele, de maneira íntima, mas a gente fala com Ele, também, de maneira, absolutamente irreverente, porque Ele é o Pai, que se encontra, nos céus. Ele é de outra natureza, de nós. Nós, portanto, não falamos com Deus, como nós falamos, com os nossos amigos, mais próximos, simplesmente. Então, todas essas coisas, que eu mencionei aqui, irmãos, eu acredito, elas devem, caracterizar, as nossas orações, individuais, e devem, caracterizar, também, as nossas orações, comunitárias. comunitárias. Agora, por serem comunitárias, essas orações, que são feitas, durante o culto público, precisam, possuir, outras características, que a oração individual, nem sempre, precisa possuir. Quando nós oramos, por exemplo, individualmente, nós oramos, apenas, por nós. mas, quando nós oramos, no culto público, nós oramos, representativamente. Nós oramos, não em nosso nome, simplesmente, mas nós oramos, em nome, de uma comunidade, que está reunida, em adoração. Então, a oração, feita por ocasião, do culto público, ela precisa ser, representativa. E, sendo uma oração, representativa, é melhor, atenção, eu não estou dizendo, que Deus não aceita a oração, se não for feita desse jeito, certo? Eu estou dizendo, que é melhor, que ela seja feita, na primeira pessoa, do plural, certo? Porque, individualmente, eu oro, dizendo, meu Deus, este é o meu pedido, este é o meu desejo, mas, quando eu oro, no culto público, eu oro, dizendo, nosso Deus, este é o nosso desejo, este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, porque eu oro, representando, uma comunidade, diante, de Deus. Deixa eu aproveitar, isso aqui, para fazer um parêntese, e já que nós, não temos, estamos, não estamos tendo, muitos tempos, de perguntas, e respostas, de interação, levantar uma questão, que pode ter surgido, quando eu falei, do canto congregacional, falou, pastor, então quer dizer, que não existe espaço, por exemplo, para coral, porque o coral, afinal de contas, canta sozinho, e as pessoas, de alguma maneira, observam, a minha leitura, é de que é possível, embora, seja sempre perigoso, transformar, em uma performance, um coral, em um momento, performático, eu entendo, que é possível, exatamente, em virtude, desse princípio aqui, assim, como nós somos, representados, diante de Deus, em orações, públicas, e todos, dizemos, amém, àquela oração, eu creio, que é possível, sermos, representados, diante de Deus, por um grupo, de cantores, que elevam, a nossa, adoração a Deus, e nós, dizemos, juntos, depois, amém, essa é a nossa, adoração, então, creio ser possível, não acho que seja, necessariamente, equivocado, errado, ter um coral, e entoar cânticos, com esse tipo, de formação, por causa, do princípio, da, representatividade, em segundo lugar, é preciso, que a oração, seja, compreensível, porque no final, todo mundo, vai ter que dizer o que? Essa é a minha oração, então, é preciso, tomar cuidado com isso, não é? Às vezes, a gente fala assim, fulano de tal, vai orar, aí a gente convida o irmão, que tem uma voz fraquinha, não é? Aí só ele ora, só entende ele, a pessoa que está do lado dele, e aí a gente até dá aquela abertura de olho, para ver se a gente consegue ver, o movimento da boca do irmão, para ver, deixa eu ver se eu posso concordar, com essa oração, que ele está fazendo ali, não é? Então, encontrar mecanismos, para que essa oração, seja compreensível, é algo que seja, importante, então, ele está orando, em meu nome, é preciso que eu ouça, e diga com convicção, amém. E aqui vai uma sugestão, irmãos, porquê que a gente tem medo, de falar amém? Porquê? Hein? Quando alguém ora, em nosso nome, como é que a gente deveria terminar esse momento? Com um? Não, gente, não é isso aí não, como é que a gente tem que terminar esse momento? Com um? Amém! Isso, agora sim, amém! Essa é a nossa oração, diante do Senhor. Eu sei, isso é um pouquinho, mal nosso, dos reformados brasileiros, por causa da natureza, da expressão, no nosso país, às vezes, nós temos medo, de sermos mais expressivos, durante a nossa liturgia. Mas isso é algo que nós precisamos aprender, a nos expressarmos, coletivamente, ordeiramente, por ocasião, do culto público. Em terceiro lugar, a oração comunitária, além de representativa e compreensível, precisa ser adequada, ao movimento litúrgico. Se nós estamos adorando a Deus, e é o momento de adoração, o que é que a oração precisa fazer, irmãos? Ela precisa, adorar. Então, se o pastor pediu a você fazer uma oração de adoração, não é hora para pedir perdão de pecados. Certo? Não está na hora de pedir perdão ainda. Vai ter no culto o momento de pedir perdão. Não é a hora ainda de interceder pelo irmão que está doente. Vai ter a hora da intercessão, eventualmente. Aquele momento é o momento de fazer o quê? Adorar o Senhor. Então, as orações precisam ser adequadas a esse momento. E para isso, irmãos, nós precisamos estar atentos ao movimento que está acontecendo por ocasião da liturgia. E aqui, permita-me uma palavra, eu creio que muito da nossa experiência litúrgica seria melhorada se nós nos preparássemos para a liturgia ao longo do dia. Parte do problema é que a gente vem apressado para a igreja, depois de passar a tarde na companhia do presbítero Luciano Huck, ou do diácono, sei lá, Galvão Bueno, a gente vai, passa, não é? Aí sai, que hora que é o culto aqui? 19 horas. Ainda dá tempo de dar uma acalmada depois do jogo ainda. Mas, na minha igreja em que é o culto é 6 horas, o pessoal sai indo, ouvindo o jogo, às vezes, no carro, assistindo, no final chega 5 minutos faltando, esbaforido, senta lá dentro, e aí quer que tudo aconteça com naturalidade, que o coração dele seja arrebatado por Deus, trabalhado por Deus, passou o tempo inteiro lidando com as coisas que não dizem respeito ao Senhor, como é que Deus fará isso com ele naquela ocasião? Então, às vezes isso acontece, não é porque nós não sabemos fazer, é porque nós somos pegos despreparados, e aí o pastor diz, fulano de tal vai orar, e ele fala, o que estava acontecendo agora mesmo? Às vezes está tão distante, que a gente não sabe o que está acontecendo naquele movimento litúrgico ali, então precisa ser uma oração adequada aos momentos litúrgicos. Quarto, a oração comunitária precisa expressar os interesses comunitários, e não os interesses individuais. Veja, nós podemos ter os nossos interesses pessoais, mas o culto não é o momento da gente expressá-los, o culto é o momento de expressar os interesses da comunidade, então nós pensamos coletivamente, e então oramos em nome da igreja. E em quinto e último lugar, importantíssimo isso, as orações comunitárias precisam expressar a fé da igreja. E nesse sentido eu costumo dizer, que é importante que nós conheçamos bem a Escritura Sagrada, e que nós tenhamos contato com aquilo que crê a nossa tradição, para que nós oremos expressando a fé que todos nós professamos conjuntamente, por sermos membros, por exemplo, de uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana do Brasil, como é o nosso caso. Então, vejam só, além de ser sincera, teológica, teocêntrica, bíblica, trinitária, íntima e reverente, as orações que são feitas no culto público, precisam ser representativas, compreensíveis, adequadas ao movimento litúrgico, expressar os interesses comunitários, e expressar a fé da comunidade. Esta é a maneira como nós devemos orar por ocasião desta reunião. Agora, deixem-me para caminhar para o final do nosso tempo de reflexão aqui, discutir duas coisas que me parecem ser interessantes, no mínimo, a respeito deste assunto que é a oração pública, ou a oração litúrgica. Uma das questões que eu gostaria de discutir com vocês, é o lugar das orações preparadas, ou das orações prontas, nós chamamos de orações de fórmula pronta, por ocasião do culto público. Isso é muito estranho no Brasil, na grande maioria das vezes, as orações que nós fazemos no culto público, aqui no nosso país, são orações espontâneas, o que é isso? É quando alguém é ou pego de surpresa, ou ele é avisado momentos antes do culto, e aí ele tem que então articular naquele momento as suas palavras, os seus pedidos, a sua oração, não é? Ele tem ali pouquíssimos segundos para articular, aquilo pelo qual ele vai orar e aquilo que ele vai dizer, e a maioria das orações em cultos no Brasil, entre nós, são orações espontâneas. Por quê? É porque Deus mandou orar desse jeito? Existe um único modo de orar? Não, é porque nós somos brasileiros, certo? E como brasileiros que somos, nós valorizamos a espontaneidade. Para nós, tudo aquilo que é meio pronto, lido, refletido antecipadamente, soa meio mecânico. Então, a gente prefere as coisas que são mais espontâneas. Aliás, brasileiro adora o improviso, não é verdade? A gente adora o improviso. Você quer ver um cara parecer crente, um pregador parecer crente? É ele chegar para pregar e dizer assim, irmãos, durante a semana, eu preparei aqui um sermão, pensei e ia pregar hoje no Salmo 23, mas eu estava vindo para cá hoje, sentindo no meu coração que eu deveria pregar em 1 Coríntios 2. Então, eu vou pregar em 1 Coríntios 2. Aí a gente já olha e fala, nossa, que homem santo que tem uma comunhão com Deus. O Espírito Santo revelou para ele momentos antes aquilo que ele ia pregar. Eu fico me perguntando se foi o Espírito Santo que estava com ele a semana inteira, porquê que não revelou antes que era 1 Coríntios 2. Mudou de ideia no meio do caminho, tinha falado que era o Salmo 23 e só na vinda para a igreja para deixar o cara em maus lençóis, mandou ele pregar em 1 Coríntios 2. Não é? Mas a gente adora esses negócios, a gente olha e fala, nossa, quanta espiritualidade, não é? Ou seja, o cara que preparou e ralou para preparar o sermão a semana inteira, a gente olha e fala, não, não é espiritual não, está falando só o que estudou, não é isso? Agora o outro que falou que vai pregar na hora, a gente fala, isso é muita espiritualidade. irmãos, não é assim em todos os lugares no mundo e não foi assim ao longo de toda a história. Existem tradições em que orações comunitárias, atenção, não são feitas espontaneamente, mas elas são preparadas antecipadamente, elas são portanto refletidas e escritas. Existem lugares do mundo, por exemplo, em determinadas denominações na Inglaterra, eu tive um amigo que foi presbítero em uma denominação na Inglaterra e ele me disse, Filipe, se você chegar 15 minutos antes do culto e disser a um membro inglês dessa denominação que ele vai orar durante o culto, ele vai olhar para você e vai dizer, você deveria ter me dito isso hoje de manhã ou você deveria ter me dito isso durante a semana, eu não tenho tempo de preparar a minha oração agora. Veja só, eu estou dizendo que esse é o jeito certo e aquele é o jeito errado, não, eu não acho que seja uma questão de certo e errado, Deus ouve orações espontâneas e Deus ouve orações preparadas, certo? Isso não está revelado de maneira clara e absoluta. Mas o que eu quero que você perceba é que existe algo que está movimentando as pessoas que tomam essa decisão, é a percepção e a clareza de que eles oram com essas características que eu acabei de mencionar aqui atrás, de maneira representativa, compreensível, adequada ao movimento litúrgico, para expressar os interesses comunitários e não individuais e para expressar a fé da igreja. E isso, irmãos, gerou ao longo da história uma série de documentos contendo orações que fazem parte da vida e da história da igreja. Por exemplo, os anglicanos têm um livro chamado Livro de Oração Comum, onde você encontra uma série de orações escritas para serem feitas em culto público. Recentemente, a editora Monergismo lançou um livro chamado O Vale da Visão, que é uma série de orações puritanas, orações que os puritanos fizeram e registraram ao longo da história. E eu creio, aqui vai uma sugestão para irmãos que dirigem a liturgia e que, vez após outra, preparam liturgias também. Não existe uma recomendação bíblica clara quanto a isso, isso aqui é uma circunstância do culto, mas eu particularmente penso que existe lugar para as duas coisas e que nós deveríamos recuperar a prática ou o costume do uso de fórmulas prontas de oração. Tenho tentado fazer isso lá em minha igreja, usando, algumas vezes, orações do passado com esta finalidade de fazer com que a igreja ore a uma só voz, uma oração que foi feita ao longo da nossa tradição. E eu vejo alguns benefícios nisso. Primeiro, a tendência de povoar os cultos com orações mais profundas, mais profundas. Quando nós não temos tempo de refletir, dificilmente nós apresentamos algo que seja denso e profundo. A gente vai acabar falando, aliás, eu suspeito que a gente seria capaz de encontrar frases repetidas que povoam as nossas orações quase todos os domingos. O que mostra a nossa superficialidade algumas vezes e a mecanicidade na qual nós entramos com frequência. Então, em geral, a pessoa que for orar primeiro, vai dizer, Senhor, abençoa o pregador, que ele não fale apenas dele, mas iluminado pelo teu Espírito Santo. Em geral, isso é uma frase comum, quase que clichê em orações de adoração no nosso ambiente ou na nossa cultura. O que mostra que a gente já está começando a fazer algumas coisas meio mecanicamente e não refletidamente. Então, orações de fórmula pronta, elas povoam os cultos com reflexão mais profunda, mais densa sobre Deus. segundo, há uma tendência de aprofundamento nas orações espontâneas, quando as orações de fórmula pronta começam a entrar no culto. Por quê? Porque a gente começa a ser treinado sobre como orar. A aprender com alguém que fez isso de maneira pensada, como as nossas orações devem ser. Então, a tendência é que as nossas orações espontâneas se tornem mais profundas. e no caso do uso de orações tradicionais ou históricas, o que acontece conosco, irmãos? Nós expressamos a catolicidade da igreja e a atemporalidade da igreja. Fica muito claro que a igreja é uma comunidade que perpassa tempos e épocas. Então, deixa eu ler para vocês aqui uma oração feita no ano de 1522 por Martinho Lutero, o pioneiro da reforma protestante. Nós já lemos essa oração em nossa igreja algumas vezes e ela diz assim, Senhor, Tu és a nossa justiça, nós, porém, somos o Teu pecado. Levaste sobre Ti o que era nosso e deste a nós o que era vosso. Tomaste sobre Ti o que não eras e deste a nós o que jamais poderíamos ser. Ó Senhor, permanecemos contigo, a Ti nos prendemos e em Ti cremos, pois Tu somente és o que importa. Ciente dessas coisas, queremos ir e confrontar-nos com os Teus mandamentos, queremos aplicar-nos às boas obras, mas o principal é que a Ti estejamos atados e que por Ti nos seja doada a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Veja que oração bonita, o quanto de justificação, santificação, união com Cristo, quanta densidade teológica está presente numa oração curtinha como essa que foi refletida, pensada e escrita por um irmão nosso do passado. Então, fica aqui o meu estímulo, não é? Se você não tem esse costume, comece a escrever as suas orações, não é? Eventualmente o pastor vai falar para o senhor, você vai orar hoje à noite, manda para o WhatsApp dele à tarde, fala, pastor, corrija minha oração aí, aí pastor, estou pensando em orar isso aqui, pastor, dá uma olhadinha na minha oração aí, o que eu poderia acrescentar para tornar esta oração mais adequada ao culto que nós vamos prestar hoje à noite, como uma comunidade de fé? E o pastor poderia te dar dica, olha, eu vou pregar sobre isso, inclui isso na sua oração, nós vamos cantar o hino tal, inclui isso na sua oração e veja como é que o culto está sendo pensado pela comunidade para edificar a igreja de maneira mais geral. E para terminarmos, a última questão que eu gostaria de discutir com vocês é, pastor, existe uma postura corporal correta para orar? Não é? Uma postura corporal correta? eu estou dizendo isso porque tem algumas coisas, por exemplo, que eu não tenho ideia de onde elas vieram. Exemplo, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. A mim, eu desconheço que no Brasil, na nossa cultura, nós recebamos coisas importantes em pé. Pode ser que esse seja um costume do passado que eu desconheça em virtude talvez da minha idade. Mas eu desconheço, eu não sei exatamente se esse é um costume. Às vezes, o pastor manda orar ajoelhado, aí a gente fala, mas essa igreja está virando pentecostal agora? Porque o pastor está mandando orar ajoelhado? Porque parece que existem determinadas posturas que estão mais atreladas a determinadas tradições. Então, a pergunta é, existe uma postura adequada para orar no culto público? O que vocês acham? Minha resposta é, sim e não, ou não e sim, tá bom? Essa é a minha resposta. Se nós estivermos pensando, atenção, em uma postura única e definitiva para todas as orações, assentado, em pé, ajoelhado, de mãos estendidas, a resposta é não, não existe. Mas se nós estivermos pensando, em termos de princípio, deve haver alguma relação entre a nossa postura corporal e as orações que nós fazemos, a resposta é, sim, deve haver. Como eu disse a vocês, eu estudei muito a maneira como Calvino lidou com essas coisas nas suas igrejas. E é muito interessante verificar o desenvolvimento desse assunto no pensamento do reformador João Calvino. Na primeira edição das Institutas de 1536, Calvino, que ainda não era pastor, discute esse assunto e de posse do exemplo de Moisés em Êxodo 14 e Diana em 1 Samuel 1,13, ele defende que não deveria haver nenhuma relação entre a nossa postura física e as nossas orações. Aliás, ele diz, chega a dizer, na primeira edição das Institutas, que a língua nem seria necessária para a oração, uma vez que Deus conhece o nosso coração. Lembra de Ana orando no templo, em 1º livro de Samuel? Então, Calvino toma isso como exemplo, e aí ele então, entende que não haveria nenhuma relação. Três anos depois, em 1539, na segunda edição das Institutas, já no exercício do Ministério Pastoral, olha como é que uma igreja muda um homem, é isso mesmo, uma coisa é você escrever teologia sem pastorear, não é? Outra coisa é você escrever teologia pastoreando, e aí como Calvino, ele tem uma mudança de posição nessa questão específica, ele já no exercício das suas funções pastorais, na cidade de Estrasburgo, ele reescreve esse trecho, e ele muda de posição, ele escreve que, atenção, é uma mudança leve, não é uma mudança da água para o vinho, ele escreve que embora a língua não seja absolutamente necessária na oração, ele tem razão nisso, Deus conhece o coração, a fala dos lábios é de grande ajuda para o fervor do coração, e ele defende textualmente duas práticas curiosas, que a depender do seu nível de calvinianismo, você vai dizer, esse pastor não está lendo calvinho direito, não, é isso mesmo, ele defende textualmente o estender das mãos, orar com as mãos estendidas, como uma forma de expressão do reconhecimento da distância que existe entre nós e Deus, então ele entende que essa seria uma postura de rendição, de mostrar a distância que existe entre nós e o Senhor, e ele defende textualmente a genuflexão, orar de joelhos, como um modo de expressão da nossa humilhação diante do Senhor, agora vejam só irmãos, isso é bem diferente da maneira como as coisas são feitas nos nossos dias, Calvino não está defendendo aqui posturas individuais espontâneas, certo? Cada um faz o que quer, não é isso não, ele está defendendo uma postura litúrgica comunitária, ou seja, não é assim, eu levanto uma mão, o outro levanta duas, o outro levanta o pé, não é? Não é isso não, é a igreja expressando-se inclusive fisicamente, coadunando a sua expressão corporal ao momento litúrgico que ela está vivenciando. Então, o que Calvino parece ter aprendido e que é importante para nós, e acho que isso vale tanto para a música quanto para as orações, é que o nosso corpo pode e deve expressar o nosso coração, quando nós oramos e quando nós cantamos ao Senhor, não é? é claro, como fazer isso é uma questão circunstancial, o que fazer deve ser definido de acordo com a luz da natureza e de acordo com a prudência cristã, mas o ponto é, a nossa expressão corporal precisa expressar aquilo que nós fazemos. Então, se nós cantamos um cântico de confissão, nosso corpo precisa expressar isso, que nós estamos quebrantados diante de Deus, se nós cantamos um cântico de exaltação da pessoa do Senhor, o nosso corpo precisa expressar isso também, o nosso olhar, a nossa maneira como nós cantamos, e olha, eu não sei vocês, mas algumas vezes, algumas vezes, eu já fui edificado pela participação dos meus irmãos no culto público, e eu gosto de cantar olhando para as pessoas, e ver os meus irmãos cantando juntamente comigo, e depois da pandemia então, quando nós tivemos aquele negócio de culto transmitido, em que a gente ficava cantando sozinho na casa da gente, olha irmãos, o dia que eu cheguei na igreja, que eu vi os meus irmãos, eu sentei do lado deles, e eu pude olhar para eles e ver eles estão junto comigo, orando juntos, cantando juntos, aquilo encheu meu coração de profunda alegria, e quem dirige o culto, tem as vezes esse privilégio, de olhar e ver assim, cara, aquele irmão está lutando com câncer na família, e olha como ele está adorando o Senhor, aquele outro ali, está lidando com um filho rebelde, e veja como é que ele está quebrantado na presença do Senhor, e enxergar isso acontecendo no meio do povo de Deus, é algo que vai edificando-nos mutuamente, na companhia uns dos outros, então, quando nós expressamos o estado do nosso coração, nós nos edificamos mutuamente, na comunhão uns dos outros, e na comunhão com o Senhor. Então, existe uma postura correta? Sim e não, não existe uma que seja exclusiva, mas o nosso corpo precisa aprender a expressar o estado do nosso coração, quando nós falamos com o Senhor. Amanhã a gente volta, e a gente fala um pouquinho sobre o tipo de participação nos sacramentos que agrada ao Senhor. Vamos falar sobre isso amanhã de manhã, se Deus quiser. e a gente fala